É. É isso aí mesmo que vocês viram. Bom, a essa altura chega até estranho um vídeo de Undertale, né? Porque, tipo assim, Undertale é um jogo de... Eu não lembro o ano agora, mas foi um jogo que já passou a onda dele. De vídeo, né? Vamos supor. Undertale até hoje é um jogo popular, tem uma legião de fãs espalhada pelo mundo e tudo mais. Mas ninguém mais faz vídeos dele em pleno 2021, né? Porque já passou, todo mundo já conhece o jogo, daí rejoga e tudo mais. Mas aí é que vem o caso. Desde quando eu sou alguém normal, não é mesmo? Eu nunca jogo os jogos dentro do prazo, então fazer o quê? Mas por que Undertale e por que agora? Vocês devem estar se perguntando. Vocês não devem estar se perguntando, mas eu vou responder mesmo assim. Porque eu me fiz essa pergunta várias vezes. Porque assim, Undertale foi um jogo que uma época da minha vida eu adorei pra caramba, cara. E joguei várias e várias vezes. Mas essa época passou. E atualmente eu não tenho mais o mesmo gosto que eu tinha pelo jogo. Igual antes, entendeu? Hoje em dia eu, tipo... Tanto que se eu não fosse fazer esse vídeo, eu acho que eu nunca mais iria voltar a jogar Undertale. Vou ser sincero. Mas o que que acontece? Por que que eu tô fazendo isso? Há muito tempo, quando eu ainda nem tinha computador, eu sonhei que eu tava jogando Undertale e gravando um vídeo de Undertale. E eu acordei e falei, ué, que isso? Será um sinal? Alguma coisa assim? E esses dias eu tava jogando Smash Ultimate no meu Switch. E foi quando eu lembrei, porque teve um momento que eu tava jogando com o Sephiroth. Eu tava sentando um pau no Pikachu, enquanto o Sonic assistia atrás de mim ao som de Megalovania. Me diz, em que outro universo que isso iria acontecer? Cara, Smash é um jogo incrível. Mas enfim, ouvindo o som de Megalovania, eu lembrei disso. Falei, caramba, é verdade. E aquele sonho do Undertale, pá? E como agora eu vou voltar com o vídeo no canal, porque agora eu tenho onde jogar, eu pensei, vamos tentar. O que que custa, né? A questão é que faz muito tempo que eu não jogo Undertale, então mesmo que eu já saiba como jogar, pode ser que alguma coisa legal aconteça. Vamos lá. Bom, eu sei que aqui tem vários easter eggs só nessa tela aqui, porque se você renomear o seu personagem com os nomes dos personagens dentro do jogo, cada um tem uma mensagem especial pra te dar. Eu não vou fazer isso, porque isso vai ocupar muito tempo, e nós não temos todo esse tempo. Mas pra ser sincero, tinha uns legal, mano. Quer ver, ó? Tipo, é o S. Quer ver, se eu meter um Sans aqui... Ele vai falar... Name. Nice. Tem a Toriel também, eu acho que era bem bonitinho. Ela falava alguma coisa de... Acho que você deve escolher o seu próprio nome, criança, alguma coisa assim. Eu acho que você deveria escolher o seu próprio nome, minha pequena. Ah, é a minha pequena. É que... My child, mas ela... Ok, enfim... Mas o melhor de todos é esse aqui, ó. Se liga. Se liga, se liga, se liga. Só se liga, se liga. Eu lembro que não cabe papyrus. Aí você tem que escrever sem o S, acha? Que daí ele fala... Eu permitirei! E você pode se chamar papairo. Nice, né? Mas enfim... Eu não vou colocar frisky, porque todo mundo sabe que se eu colocar frisky o jogo vai fuder com a minha vida, literalmente. E se eu colocar Kara... Kara só tem graça quando é na rota genocida, coisa que eu não vou fazer. Então... Por que eu não vou fazer a rota genocida? Ai, porque você não quer matar os monstros inocentes, né? Não, nem fudendo, é porque a Batalha dos Sans é um inferno. Eu não quero passar por isso. Então eu acho que eu vou só com o meu nominho mesmo. Vamos lá. Ok. Caramba, faz muito tempo que eu não vejo essa cara de Lego, véi. Meu amigo. Quantos... Quantos... E eu lembro desse bug, é verdade. Opa! Como vai? Eu sou o Flowey. Flowey é flor. Ah, jura? Nem perceber. Hum... Sua primeira vez no subsolo, né? Puxa! Tudo deve parecer tão confuso. Alguém precisa te ensinar como as coisas funcionam por aqui. Acho que o bom e velho eu terei que cuidar disso. Ela foi... Bem, é realmente assim que funciona. Se chega num lugar novo, a pessoa te ensina na base da violência. Vês, coração? Essa é sua alma. A própria culminação do seu ser. Nice. Sua alma no começo é fraca, mas ela pode ficar mais forte se você ganhar bastante LV. O que LV significa? Ora, love, é claro. Você quer love? Não quer? Não se preocupe, eu irei compartilhar um pouco com você. Aqui embaixo. Love é compartilhado por... Pequenas balas... Pequenas e brancas balinhas da amizade. Tudo pronto? Se mexa. Pegue o máximo que você puder. Minha querida, ninguém que oferece amor de graça e sorriu o tempo todo é alguém feliz. Ninguém é tão feliz assim. Se alguém sorriu o tempo todo, cheque o porão dela. Vamos tentar de novo, ok? Não, obrigado. Passou reto. Isso é uma piada? Você tem problema? Muitos não. Corra pra cima das balas! Você não quer correr pra cima da minha rola, não, Flau? Olha a carinha de emoji. Você sabe o que está acontecendo aqui, não sabe? Eu sei, eu estou tirando com a tua cara. Você só queria me ver sofrer? Yep. Nice. Morra. Ai, meu cu. Alô! Nice. Adoro ela, a Flau e voando. Mas que criatura terrível, torturando uma alma tão inocente. Ah, não tenha medo, minha criança. De você eu não tenho medo, Toriel. Eu sou o Toriel, guardia das ruínas. Eu passo por esse lugar diariamente para ver se alguém caiu. Você é o primeiro humano a vir aqui em muito tempo. Venha. Eu te guiarei através das catacumbas. Que missão, hein, Toriel. Que missão. Eu vou falar aqui, porque vocês vão perceber no decorrer dos vídeos, mas a Toriel é a minha personagem favorita de Undertale. Não só porque ela é uma MILF, não, tá? Talvez isso ajude, mas enfim. HP recuperado completamente. Vamos salvar aqui, então. Bem-vindo ao seu novo lar, pequenina. Permite-lhe educar no funcionamento das ruínas. Aperta o botão, aperta o botão, puxa a alavanca. As ruínas são repletas de quebra-cabeças. Fusões ancianas entre estações e trancas. É preciso resolvê-las para ir para uma outra sala. Por favor, tente se acostumar com eles. Aperta o botão, aperta o botão, puxa... Ok, eu não posso puxar a alavanca. Eu não queria mesmo. Apenas esse misturação, os valentes, os tolos, ambos não caminham pelo meio. Para progredir aqui, você terá que ativar diversos interruptores. Não se preocupe, eu marquei os que você deve ativar. Obrigado. Mas se eu nunca tivesse pressionado o Z, eu não sabia que essa placa ia ser de pressionar o Z. Meio paradoxo isso, não é não? Mantenha-se no caminho. Eu não, quero pular nesse rio aqui e tomar um banho, rapaz. Hoje é sexta-feira. O que eu tenho que fazer, Toriel? Me ajuda, Toriel. O primeiro interruptor está ali na parede. Aonde, Toriel? Não estou enxergando, Toriel. Aqui? Aqui? Gente, eu sou idiota, tá? Desculpa. É isso aqui, né? Não, não, não! Demônio! Você deve apertar o interruptor. Eu até marquei ele pra você. Ela tá falando. Eu marquei o interruptor, seu jumento. Ai, meu Deus do céu. Ela basicamente não falou com essas palavras, mas foi exatamente o que ela quis dizer. Vamos, Toriel. Vamos pra outra sala. Sendo humano vivendo no subsolo, monstros podem lhe atacar. Você precisará estar preparada para tal situação. Porém, não se preocupe, o processo é simples. Quando encontrar um monstro, você entrará em uma luta. Enquanto estiver em uma luta, inicie uma conversa amigável, porque é o que você se faz numa luta mesmo. Apenas ganhe tempo. Eu virei para resolver o conflito. Pratique conversando com aquele boneco. Na rota genocida é mó da hora. Você passa a faca na boneca, a Toriel já fica... Caralho, mano. O que eu fui pegar pra mim, hein? Vamos conversar então, né? Porque, bom boneco, conversa com ele. Você conversa com o bom boneco. Ele não está afim de conversar com você. Olha só, o bom boneco parece muita gente da minha vida. Toriel parece feliz com você. Eu poderia ter fugido também, não ia acontecer nada, mas eu quero deixar a mamãe cabra feliz. Eu sei que eu sou bom, obrigado. A outro quebra-cabeça nessa sala. Será que você consegue resolvê-lo? Oh, God. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Cadê o quebra-cabeça? Ai, estou quebrando minha cabeça já pensando nisso. Que susto. Eu esqueci que o Sapito aparecia nessa parte. Sapito vai te atacar? Eu quero... Eu vou elogiar o Sapito. Ele não entendeu, mas ele ficou lisonjeado. Falou, Sapito. Eu adoro essa cara da Toriel, mano. A cara de desgosto que eu olhei com o Sapito. A sala oeste é o mapa da sala leste. Nice. Ali está ele, mas... Aqui, segure minha mão por um momento. Obrigado, Toriel. Eu não iria conseguir fazer isso sozinho. Quebra-cabeças parecem perigosos demais por enquanto. De nada, ó. Eu passo no espinho. Eu sou louco, rapaz. Você tem sido excelente até agora, minha pequena. Contudo, eu tenho um pedido difícil para lhe fazer. Reticências. Caralho, que difícil. Eu gostaria que você caminhasse até o fim da sala sozinha. Me perdoe por isso. Eu não posso voltar. Eu queria muito ir embora. Tipo, ah, falou então, mamãe cabra. Que suspense, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso me... Só assim que eu fico calmo. Fala, Toriel. Legal que ela só fala a reticência, sendo que eu sei que ela está aqui. É. Mas eu tenho que ir ali embaixo para ela poder sair e falar. Saudações, minha pequena. Não se preocupe, eu não te abandonei. Que bom. Que bom, hein, Toriel. Eu estava apenas atrás daquele pilar o tempo todo. Obrigado por confiar em mim. Contudo, havia uma importante razão para existir isso. Qual é? Testar sua independência. Pois é. Eu caminhei até o final da sala sozinha. Isso é... Foda. Caralho, ela me deu aquele Nokia 110. Me jogar aquele Snake maroto. Ela pede para eu esperar. Esperar de coé rola. Porque, Toriel, você não deixou a sala. Não. Por que eu faria isso? Realmente, seja boa, ok? Vou ser boa. Olha o sapito. Com licença, mano. Eu tenho alguns conselhos para você sobre lutar com monstros. Ah, as conselhas... Não, eu já sei, meu amigão. Brincar sobre as folhas quebra distinte e determinação. Se você está de... Oh, caralho. Se você está dizendo, meu amigo. Bom, galera. Por enquanto, vai ser só isso aí. O jogo ainda está bem no começo. Vocês já conhecem a história desse jogo. Não tem como surpreender. Mas é isso aí, né? Eu tive aquele sonho e... Eu achei que seria uma boa oportunidade de voltar a fazer vídeos aleatórios. Porque, realmente, Undertale é bem aleatório. De eu trazer, assim, do nada. E o fato de eu voltar a jogar Undertale também. Se vocês gostaram aí, comentem que eu continuo... Tipo... Não que eu pretende tornar isso mais sério. Mas se vocês quiserem ver a continuação, eu continuo sem problema nenhum. É só vocês falarem aí. E digam o que vocês acharam nos comentários. É isso. Abraço. Abraço.